Qual exercício que aumenta mais o glúteo? O agachamento é campeão quando o objetivo é ter um bumbum mais empinado. Isso porque ele trabalha vários músculos de uma só vez. Mas você precisa aprender a técnica correta. Durante o exercício, afaste os pés na largura do quadril. Incline levemente o tronco para frente. Jogue peso nos calcanhares, contraia abdômen e olhe para baixo e para frente. Com o tronco levemente flexionado. Pratique de 30 a 50 agachamentos após o café da manhã, após o almoço e após a janta. E você vai ver o resultado em poucas semanas.